E aí É linda, tá aí? O Tuco está tentando tomar água Acho que ele nunca tomou água na torneira Esse bobinho Está molhando a pata para tomar Nossa, está perdendo Beber água na torneira Olha que gostoso Tuco, você está muito lindo Menino Você está se molhando todo Tuquinho Está de noite, tem que secar você Tuco Tuquinho Chega